Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma super dica sobre porca de junta homocinética Essa porca central que vai no meio da roda dianteira Gente, tá vendo essa chapa aqui com cortezinho e amassada? E aqui faltando um pedaço Bom gente, esse material aqui tem que ser amassado para encaixar nessas cavas Encaixando essa cava aqui e aqui, você vai ter o travamento dessa porca É um travamento de segurança, ele não usa cupilha, ele usa essa porca amassada Então se você levar seu carro no seu mecânico e depois de um serviço de junta homocinética Ou de troca de amortecedor, ou de troca de rolamento dianteiro Se você observar que essa porca não está travada, volte e converse com seu mecânico Existe a possibilidade dessa porca se soltar e essa roda aqui e passear longe do seu carro Em alta velocidade Então, está errado isso daqui Tem que trocar essa porca e travar ela corretamente, tá bom? Qualquer coisa diferente do correto tem que ser corrigido, tá bom? Isso aqui é perigoso, põe a vida do seu cliente ou você mesmo aí em casa Que vai dar uma cutucadinha aqui, você pode colocar sua vida em risco Trava, tá? Trava da porca da junta homocinética Da roda dianteira Essa aqui é a suspensão Temos aqui a seta dianteira E a roda é a porca da homocinética Lembrando, já tem um vídeo aí falando sobre apertar a porca de homocinética com máquina de impacto Não pode Vai que a máquina de impacto não está com uma pressão boa Vai que a máquina de impacto está com problema na mangueira de ar Uma pequena obstrução Ou o compressor está com baixa pressão Você acredita que apertou E não apertou porcaria nenhuma E para piorar, você não travou a porca Super perigoso Super dica do doutor carro Capricha Cuida da sua segurança Troca amortecedores Periodicamente Amortecedor amortece e conserva a suspensão Quem não gosta de trabalhar com um bom amortecimento, tá bom? Então capricha É um bom investimento Amortecedor em perfeito estado Conserva mais pneu também Pneu dura muito mais Valeu? Super dica Valeu Se inscreve aqui em cima Vai estar no nosso site Porca de homocinética Brinca não, hein? Várias porcas do carro Tem travas de segurança Capricha nisso